Olá a todos aqui é Marco Antônio agrometeorologista da Rural Clima e vamos para esse boletim especial como eu prometi para vocês demorou um pouco para sair porque tanta demanda aqui agora é que eu consegui só voltar a gravar agora 11 horas e 20 minutos dessa sexta-feira hoje dia 28 de abril de 2023 vamos falar sobre o tal do Super El Ninho muitas empresas com alguns institutos divulgaram essa semana aí nas redes sociais aí nos seus canais que vem vindo um super El Ninho muita gente vem nos questionando e aí pedindo a opinião né o parecer da Rural Clima então tô gravando como eu falei hoje de manhã tô gravando esse vídeo aí para vocês para falar tudo sobre o tal do El Ninho então provavelmente como vocês devem imaginar esse vídeo vai ficar um pouquinho grande então sentem que lá vem história vamos lá o fato é que antes de mais nada o oceano tá aquecendo ponto não temos o que falar sobre isso estamos realmente na iminência da formação de um El Ninho sim a gente acredita que na na Rural Clima que o El Ninho venha a se formar sim porém não acreditamos nesse Mega Ultra Super El Ninho que falaram não nós não acreditamos mas acreditamos sim que vem o El Ninho e eu vou explicar agora para vocês tudo sobre isso então se a gente pegar aqui os oceanos a gente tá vendo que tanto o oceano Pacífico e em todas as suas regiões e principalmente a região mais leste a região costeira da América do Sul está extremamente quente com temperaturas se a gente pegar aqui ó e acima de 2.5 graus de anomalia ou seja 2 graus e meio a mais do que a média para essa época do ano isso é muito quente para um oceano isso é extremamente quente no entanto em contrapartida quando a gente olha a região 3 mais 4 que essa região central do Pacífico e onde se forma aqui o tal do El Ninho e Laninha a gente observa que ele está ali na casa do 0.2 graus de anomalia porém num processo mais lento de aquecimento a aquecimento porém ele vai se aquecer não tanto quanto a região 1 mais 2 mas ele vai se aquecer sim só para vocês terem uma pequena ideia uma pequena ideia esse é para falar de sobre que estamos sobre efeito do El Ninho as temperaturas tem que passar de meio grau ou seja 0.5 graus acima da média e não é só por um dois dias uma semana não tem que ficar várias semanas consecutivas com essa previsão com essa temperatura para aí sim falarmos estamos de fato sobre efeitos do El Ninho no entanto o que nós temos que entender nesse exato momento é que o Pacífico está em processo sim de aquecimento ele vai continuar se aquecendo nos próximos seis meses no mínimo nos próximos seis meses e isso vai trazer um padrão de chuvas e temperaturas diferentes do que nós vimos nos últimos 36 meses que estávamos sobre efeito da Laninha ou seja resfriamento do Pacífico das águas do Pacífico no entanto mesmo os modelos aqui sinalizando a formação de um El Ninho e quando você olha os modelos e aí você pode fazer o que você quiser certo quando você olha tira os modelos que você quer e só inclui o modelo o que você deseja você fala no super El Ninho onde o pico máximo em outubro novembro e dezembro seria de 1.5 graus Celsius diferente daqueles dois e meio que é um super El Ninho que nós tivemos em 15 e 16 um grau a menos já começa aí a diferença beleza beleza no entanto existe alguns modelos como o CPC que é o da NOA que ele está dando até 2.1 graus que seria um Laninho extremamente forte se você pegar o da NASA está ali ou seja os modelos americanos dando a diferença porém quando se olha o modelo estatístico ele mostra que realmente você tem um aquecimento só que esse aquecimento chega a 0.9 de máxima um grau ali ou seja de modelo de fraco a moderada intensidade e quando você olha o modelo consolidado dos 27 28 modelos você observa que ele tá dando um aquecimento ele aquece um pouco mais ali agora no inverno e depois entra no processo ali de aquecimento ainda mais mais voltados para neutralidade ou seja o que nós estamos vendo é que o modelo ou desculpa o que nós estamos vendo é forma-se um aninho sim para safra 23 24 porém de fraca no máximo no máximo moderada e intensidade ponto quando a gente olha um outro modelo que saiu que é rodado uma vez por mês e no dia 11 de abril e deve ser atualizado nesse mesmo período em maio e olhamos só o consolidado que a média ponderada esse daqui ele fala do superaquecimento agora aí em maio junho e julho ou seja no inverno e depois se mantendo ligeiramente quente mas ali entre meio e um grau e depois no verão ele dá uma caída lá tá aqui ó esse azul claro tá vendo aqui ó esse que tem um quadradinho e tá esse azulzinho cor de piscina aqui essa azul piscina é isso que fala não sei do sacou mas essa azulzinho aqui então o que que ele tá falando que realmente você tem um aquecimento e depois entra numa normalidade ou seja não está ocorrendo outro fato que tá levando muito nós no nosso questionamento sobre um super é o ninho é alguns parâmetros atmosféricos e principalmente oceânicos que não batem e com os anos de 2015 e 2000 e 90 em 1997 e quando você tinha realmente os dois super é o ninho se você pegar aqui ó em 97 98 você chegou a uma temperatura de ponto 2.3 2.4 de anomalia muito forte um super é o ninho e aí 15 e 16 também com 2.6 bem parecido com esse então o que a gente está vendo é os parâmetros atmosféricos e oceânicos não estão parecidos com esse ano para se tornar o ninho de forte porém achamos sim que ele está muito próximo de 14 e 15 ou 18 e 19 quando você tinha aí o ninho de fraca a moderada intensidade ponto é isso que vocês têm que saber outro fato que eu quero chamar atenção de vocês para vocês entenderem uma coisa é o seguinte olha o relatório dos do centro australiano e pega essa mensagem ele vai ter inglês mas eu vou traduzir aqui para vocês que é o seguinte pega só esse parágrafo aqui ó que tá aqui em azul e vamos traduzir ele ele fala que existe mais de 50 por cento de chance beleza tem tudo só que ele fala isso a noa também fala que todos os modelos de enzo que que é enzo é esses modelos de oninho e laninha rodados durante o outono e tem baixa confiabilidade ou seja tem um grau de erro enorme tá aqui e na página e os do instituto australiano e meteorologia aqui não sou eu tô falando tá aqui e aqui é só vocês traduzirem para quem né porque eu não entendo inglês tá aí ele tá falando que todos os modelos ó nós temos que ter uma super cautela tá aqui ó muito cuidado que todos os modelos gerados no outono e tem baixa confiabilidade e perfeito ó e é aqui ó ó e aqui o grau de erro é enorme e enorme ponto e entenderam ou não o que é que eu desenho para ser mais específico perfeito e vamos lá vou mostrar uma outra coisa para vocês que é de suma interesse vamos pegar em 2015 e quando tivermos o super aninho vou pegar maio olha olha o que os modelos davam já projetava um super aninho tá aqui ó já projetava aqui ah mas marca caía caía assim tá e aí eu não sei se tem vamos ver se tem de 98 não sei não tá indo até só 2002 ou seja e não existe um modelo exato que vai projetar lá na frente não existe nós temos que olhar no médio certo prazo então para que ficar criando falsa expectativas se nem os modelos se nem eles mesmo que desenvolvem esses modelos que publicam esses modelos não tem total certeza. O que nós temos que colocar na a cabeça nesse exato momento são alguns algumas coisas que vale realmente saber. Vamos lá primeiro o oceano pacífico está sim um processo de aquecimento no entanto há uma grande probabilidade de se formar um el ninho sim vou passar para 23 e 24 no entanto falar em abril de um super el ninho como foi noventa e sete noventa e oito e dois mil quinze dezesseis ainda é extremamente extremamente prematuro e terrorista ponto segundo pode até vir não estou descartando a possibilidade total mas os parâmetros estão um pouco mais difíceis de acontecerem quando comparados a abril e maio de noventa e sete e abril e maio de dois mil e quinze ok eles não batem e existe um erro já embutido nos modelos bom no entanto o que a gente tem que saber é está aquecendo? sim! então nós teremos um comportamento de chuvas e temperaturas diferente do que nós vimos nos últimos 36 meses porque estávamos sobre efeito de uma laninha que é o resfriamento do pacífico estamos tendo um aquecimento então teremos um regime de chuvas e temperaturas diferentes no mundo principalmente na América do Sul e América do Norte e na Ásia que nos mais interessa ponto e aí quando a gente olha a gente observa o que nos mapas? que devido a esse aquecimento teremos um outono e inverno mais úmido no Brasil com chuvas muito mais volumosas no sul ponto porém com algumas chuvas ainda no sudeste, centro-oeste e até mesmo no nordeste bom o período seco será menor porque podemos ter sim algumas ondas de chuvas algumas episódios de chuvas no outono e no inverno no Brasil no Brasil isso pode trazer problemas para as colheitas do café cana de açúcar laranja hortaliças pode trazer problemas para a colheita do milho pode trazer alguns problemas para o algodão por conta de chuvas em julho sim mas serão volumosas? não pode ser um episódio de chuva dois episódios de chuvas mas há essa possibilidade bom é isso que você tem que saber e outro fator que tem que ser colocado em pauta é devido a esse aquecimento independente se vai virar um oninho fraco, moderado ou intenso o fato é que as chuvas da primavera tendem a chegar mais cedo ou seja já em agosto podemos ter começar a ter as primeiras pancadas de chuvas que seriam em setembro e setembro provavelmente as chuvas já consolidadas e isso poderá fazer com que o plantio das lavouras tanto de soja de milho venha acontecer dentro do normal atrasos pelo contrário sendo plantado dentro dos termos dos vazios sanitários outros outro fator milho ou seja deixa eu falar primeiro trigo as culturas de inverno extremamente favoráveis porque há previsões de chuvas mas marco do céu em novembro como vai ser aqui se eu plantar meu trigo eu vou perder tudo no mês de novembro que vai ser extremamente chuvoso não sabemos ainda todos os modelos dão seis meses e seis meses vai até outubro no entanto é fato que devido a esse aquecimento o novembro tende a ser mais úmido do que foi os últimos quatro que foram extremamente secos então não apavorem com outubro e novembro com relação a trigo plantem porque na pior das hipóteses vocês vão ter uma safra cheia com uma qualidade um pouco inferior do que nós vimos no último ano já que estava extremamente seco e esse ano podemos ter sim novembro com alguns episódios de chuvas ponto outro fator pelo fato pelo fato das águas do pacífico estarem mais quentes isso vai fazer com que as chuvas fiquem mais os corredores de umidade melhor dizendo fiquem mais voltados ao sul do que ao norte então podemos ter sim aqueles veranicos tradicionais tanto tanto nas regiões do Mato Pitobá ou Mato Piba como vocês quiserem quanto nas regiões norte de Goiás norte de Minas vale do Araguaia do Mato Grosso pode acontecer mas vai ser gigante mas não sabemos ninguém sabe mas a probabilidade é maior esse ano porque os corredores de umidade tendem a ficar mais ao sul e outro fato que vocês têm que colocar na cabeça é com o aquecimento do pacífico as chances de chover bem nos Estados Unidos é gigante ou seja tudo está se caminhando para uma safra boa e cheia nos Estados Unidos e aí envolve-se preço das commodities outro fator se esse aquecimento se manter no final na segunda metade da primavera e principalmente no verão de 24 que pode acontecer e tudo está caminhando para isso não estamos falando se vai ter super aluninho não mas só o fato de estar quente aí no final do ano e principalmente no verão de 24 o sul e aí englobam Paraguai Rio Grande do Sul e principalmente Argentina tem tudo para ter uma safra cheia esse ano ou seja América do Sul e América do Norte colhendo uma safra relativamente boa nesses próximos 12 meses ponta é isso que vocês têm que colocar na cabeça pessoal esquece esse papo de super aluninho deixa isso para amanhã agora vocês têm que colocar mas Marco e geada geada por enquanto nada ah mas falaram em geada em julho lógico que tem geada em julho isso é normal ter vou falar que não vai ter lógico que tem geada é no inverno ah mas e geada lá em setembro outubro pode ter pode mas por enquanto tem nada mas pode ter lógico que pode mas por enquanto está tudo dentro da normalidade vamos analisando semana pós semana é isso que se faz quando se tem uma boa consultoria de clima ao lado de vocês ok mas eu preciso me planejar você já está se planejando você já sabe que o clima vai ser diferente dos últimos 36 meses ponto e nós estamos aqui para isso tá ok então muito obrigado espero ter ajudado eu sei que esse vídeo está extremamente longo mas eu precisava passar todos esses recados um grande abraço a todos um bom fim feriadão aí e se precisar vocês sabem aonde nos encontrar um abraço a todos e aí